Numa altura em que se aproxima o Dia da Mulher, Altomingo TV foi conhecer o exemplo de três jovens que decidiram dedicar-se à agricultura e criar a sua própria empresa. Sem qualquer formação na área e perante uma situação de desemprego, Juliana, Daniela e Vanessa decidiram dedicar-se à agricultura biológica. Este projeto começou em 2014, portanto, na altura, havia a ideia, havia aqui a vontade de fazer qualquer coisa nestes terrenos. Não sabíamos muito bem o quê e, então, em conversa com um engenheiro da Escola Superior Agrária, concluímos que podíamos desenvolver aqui um jovem agricultor. Viemos para o campo, comprámos o material mínimo, portanto, para ver como era cultivar e como era produzir e também, acima de tudo, para ver se gostávamos deste trabalho, porque a agricultura é um trabalho um bocadinho pesado. Eu acho que é preciso custar, todos os trabalhos é preciso custar, mas o trabalho na agricultura também, já que tem um esforço físico tão grande, portanto, nós quisemos ver se realmente gostávamos. E pronto, e as coisas foram correndo bem, nós começámos a fazer experiências, ver o que é que a terra produzia melhor, o que é que gostávamos também de produzir, porque há coisas que gostávamos e há outras que nem tanto, e pronto, e dedicávamos, então, à horticultura e aos morangos. Em relação a organizar as tarefas, nós, mais ou menos as três, fazemos de tudo um pouco. A gente fertiliza a terra, depois vem o trator e fresa a terra, e depois a gente faz os camalhões, põe o plástico e depois planta a planta. No início, em relação às plantas, éramos nós que fazíamos as germinações. Como o trabalho começou a ser muito, não tínhamos tempo para isso e as germinações também não funcionavam muito bem, nós não conseguíamos germinar muito bem as plantas, e então agora optámos por comprar essas plantas fora, o que também nos facilita um bocadinho o trabalho. A biobocinha foi crescendo aos poucos. Por serem mulheres, contam-nos que encontraram vários entraves, mas nunca baixaram os braços. O projeto foi andando, mas devido às burocracias, demorou sempre algum tempo a ser aprovado. E, portanto, nós fomos aqui fazendo as nossas experiências, criando também o nosso mercado, porque é outro fator importante, não é? Porque não basta só produzir bem, é preciso depois também conseguir escoar o produto, mas isso também é feito com alguma facilidade. E pronto, fomos fazendo isto crescer. Começámos com uma pequena parcela, portanto, isto tem cerca de um hectare, nós começámos talvez com uns 400 metros quadrados, e depois fomos verificando o que havia necessidade de produzir cada vez mais. Para ter uma ideia, quando fizemos a primeira plantação de morangos, nós demorámos um mês a preparar a terra. E agora, numa manhã, fazemos isso. O trabalho que fizemos no mês, nós agora em uma, duas manhãs fazemos isso. Também fomos ganhando algum calo, digamos assim, porque no início era muito, era, precisávamos de grande força e não havia, não havia muito. A gente agora também vai ao ginásio para treinar um bocadinho. Isso, são muitas contraturas também, mas tudo, a não ser o trator que vem frezar, tudo o resto é feito por nós à mão. As jovens dedicam-se à produção de morangos e hortícolas, atualmente a procura é já maior que a oferta, o que muito as orgulha. Nesta fase fazemos, mais em Ponte Lima, também temos entregas na zona de Viana e na zona dos Arcos. Nós dividimos terças, fazemos na zona de Viana e Ponte Lima. Sexta-feira fazemos na zona dos Arcos e Ponte Lima, que é para ter, para satisfazer os clientes todas as semanas. O nosso cabaço é muito bom, os nossos legumes são mesmo muito bons. Um projeto que pretendem que continue a crescer e no qual se sentem verdadeiramente realizadas.